Crisã. Tio, boa noite. Crisã de Aracaju. Tio, primeiramente eu quero expor minha gratidão ao senhor por todo o conhecimento que o senhor permite que nós tenhamos através desse canal que pra mim é fundamental aprender e aprendo em cada vídeo, em cada live aprendo muito com o senhor e tenho certeza que todos que estão inscritos aí também viu tio, daqui a pouquinho eu coloco aí um dezão aí por todo o respeito aí, gratidão aqui viu tio, essa é uma indagação rápida como eu já bem coloquei pro senhor, que eu tô vendo a aquisição do ANC ou possivelmente também, talvez a Vestron, só que aí tio, como eu tô observando, o cenário tá cada vez pior, os preços subiram e aí eu tava aqui pensando no custo-benefício e aí eu vi aquele vídeo que o senhor colocou da SV650 aquela injustiçada esquecida que é o mesmo motor da Vestron e aí eu vi que o senhor falou que a mecânica é simples que é um motor compartilhado da Vestron que a manutenção não seria tão cara e aí eu tava pensando uma aquisição dela que tá um valor de metade comparado com uma Vestron ou uma ANC nova e futuramente se as coisas melhorarem aí sim eu faria uma aquisição do ANC ou do Anvestron repetindo é pra uso urbano e viagem uma vez ou outra assim com minha noiva e eu vi também que o senhor falou a questão do banco do garupa que não é tão confortável e eu queria fazer essa deixa assim um banco confort e ajudaria um pouco né no caso ela que vai tá comigo beijão tio fico com Deus aí Crisão um beijo pelos vintão que você me mandou agradeço a sua participação sempre que você tá aqui você tá me ajudando eu agradeço cara obrigado e eu fico muito lisonjeado pelo elogio cara não recomendo a SV650 pra você cara infelizmente não ela não é legal pra viagem ela não é legal pra você e pra sua garupa não é cara a SV é uma moto solo é uma moto pra você rodar de garupa na cidade trajetos curtos mas pra viagem longa é cansativo vai cansar você vai cansar a sua esposa você não vai ter lugar pra botar mala bagageiro mesmo que você compre um suporte vai ficar um negócio estranho não vai ficar legal vai ficar uma moto toda enjambrada toda cheia de coisa vai ficar parecendo uma penteadeira de huta não vai ficar legal e não acho legal a SV650 pra você viajar ainda mais com garupa mesmo você colocando um banco confort e como eu disse a SV650 é a moto na minha opinião no Brasil a moto mais injustiçada a mais injustiçada nos últimos 10 anos porque mesmo eu gostando muito da MT-03 da 660 MT-03 a primeira a 660 ainda assim ela não é mais injustiçada que também flopou no mercado mas flopou por uma incompetência da Yamaha pra variar que botou um preço absurdo a Yamaha pegou o preço da MT-03 e colocou o preço da MT-03 equivalente a FZ6 próximo você botava mais um pouquinho pegava a FZ6 que é 4 cilindros então obviamente na época o consumidor ele dizendo cara não vou comprar essa moto essa moto aí parece uma nave espacial motor da 660 monocilíndrico vibra pra caramba eu lembro que a galera falava isso essa moto vibra pra caramba desconfortável e ela tinha um design controverso algumas pessoas achavam linda eu tava nesse grupo e outras achavam a moto horrorosa e a gente sabe que brasileiro gosta de 4 cilindros e uma moto monocilíndrica de 660 cilindrados motor show de bola mas a bicha é uma naked quase o preço de uma quadricilíndrica não foi o caso e aí por isso flopou não foi o caso da Suzuki SV650 da Suzuki fui redundante aqui não foi esse o caso o que aconteceu a Suzuki ela trouxe a Gladius que é anterior a SV650 excelente Gladius que é a mesma moto só que muda o design do farol e das carenagens tá mas tem o mesmo quadro de treliça o próximo bem parecido lindo inclusive remetendo as Ducati e o grande filé dessa moto da Gladius eu tô falando primeiro da Gladius o motor 650 embarcado na Vestron 650 um motor que tem só de projeto quando a gente falar de hoje de hoje 2021 o projeto tem 20 anos tá mais de 20 anos na realidade esse projeto tem mais de 20 anos que é o mesmo projeto da TL1000 um projeto bicilíndrico um motor twin em 90 graus da Suzuki e eles fizeram o que? reduziram esse motor fizeram o motor das 650 cilindradas o mesmo motor da TL1000 reduziram pra 650 mesma tecnologia motor extremamente eficiente torcudo consegue entregar 71 cavalos o da Gladius era 71 o da SV 650 72 ganhou um cavalinho motor com 71 cavalos entregava torque em médias e altas rotações tudo bem uma moto extremamente leve a Gladius levíssima linda linda o ponto negativo na Gladius que eu me lembro é que ela tinha um painel muito fraco um painel muito muito ruim que não tinha um marcador de combustível era uma lâmpada uma lâmpada espia que ela acendia tipo da Harley a Chiquinha a minha Iron ela tem uma lâmpada quando entra na reserva ela puf ela acende a luz amarela a mesma coisa era na Gladius e aí ele entra em ação negócio meio estúpido porque a Suzuki não botou um marcador de combustível nessa josta e aí entra um marcador de quantos quilômetros roda ainda com aquela reserva então ele a partir do momento que acendeu a luz amarela na Gladius ela dizia você tem mais 100 quilômetros mais X quilômetros mais 150 quilômetros de autonomia com aquela reserva tudo bem era um ponto negativo inclusive já rodei nessa moto espetáculo e aí igualmente essa Gladius flopou flopou porque a Suzuki a J Toledo não divulgava essa moto divulgava a J Toledo nunca foi a favor de divulgar os seus produtos de fazer marketing de fazer com que as pessoas conhecessem o produto que é geralmente o produto Suzuki é superior a muitas outras marcas inclusive Honda quando a gente fala de durabilidade e performance e é tecnologia japonesa as japonesas são as quatro japonesas Suzuki Amarra Kawasaki e Honda é povão não é premium é povão e aí flopou a Gladius flopou e aí a Suzuki trouxe a SV650 trouxe e lembrem-se pra quem não lembra vou lembrar aqui vou relembrá-los quem viveu na época né ou era adulto pelo menos ela chegou na mesma ela tava na mesma época que a MT-07 veio ao mercado obviamente a MT-07 com toda a tecnologia cross-plane aquela coisa toda moto diferentona a MT-07 é um espetáculo mas ainda assim a SV650 era 10 mil reais mais barata galera 10 mil reais mais barata era muito louco velho e as pessoas comprava a MT-07 e aí quando você vai eu testei as duas tá eu tenho um motor 650 eu tenho a Psyduck que tem esse motor é um motor já um pouco mais evoluído do da SV650 um pouquinho mais evoluído eles mexeram um pouquinho nas coisas mas a base é a mesma e já tive a MT-07 que é um espetáculo mas uma moto a MT-07 eu não gosto dela em baixas rotações ela é muito chata em baixas rotações a MT-07 seu motor cross-plane ele entrega média e alta bem e é bem violento 72 cavalos não 71 cavalos bem violento já a a SV650 que eu fiz teste também a moto ela é boa em todas as rotações é boa em baixa é boa em média é boa em alta e 72 cavalos moto leve moto divertida moto que dá pra rodar na cidade no trânsito é econômica faz 25 por litro fácil e a MT-07 também agora a MT-07 é mais econômica ainda mas justifica você pagar 10 mil reais a mais na MT-07 só porque Yamaha e Crossplane sendo que Suzuki também tem um nome forte não mas por que que vendeu mais MT-07 do que SV650 porque a Yamaha ela fazia uma campanha colocava muito produtor de conteúdo para mostrar fazia campanha de marketing e claro o design da MT-07 ainda mais aquela pegada da MT-07 com o motor crossplane o mesmo motor da R1 de moto velocidade tudo mais tudo isso chama atenção a J. Toledo ela não sabe trabalhar marketing nunca soube aliás então as pessoas simplesmente desconheciam a SV650 desconheciam não sabiam não sabiam não conheciam ou não sabiam dos predicados da moto e aí a moto ficou lá e aí houve a descontinuação dessa moto no Brasil descontinuou quando a Suzuki decidiu descontinuar a J. Toledo eles fizeram a queima de estoque eu lembro gente era 10 mil reais mais barata a moto 10 mil reais quem comprou se deu bem 10 mil enquanto era 26.990 a SV650 a MT-07 era 36.990 era isso mesmo galera e qual a melhor das duas as duas são iguais são equivalentes equivalentes e aí você prefere pagar 10 mil a mais uma claro que que era melhor pegar a SV650 que tinha um design um pouco duvidoso né porque eu achava aquele farol redondo meio estranho pra aquela proposta de moto mas a moto é espetacular tá mas pra fechar a Crisã pra viagem com garupa não é uma boa tá é uma moto desconfortável mesmo você colocando banco confort ela não foi feita pra isso tá então pra viagem é melhor uma NC750 ou uma V-Stroll mas pra quem quer uma SV650 pra rodar na cidade fazer rolezinho fazer viagem solo a moto é um espetáculo e ainda digo quem estiver buscando uma naked bicilíndrica econômica durável potente e num preço hoje bom e ainda tem moto com baixa quilometragem ao invés de pegar o MT07 busque a SV650 sem dúvida a moto mais injustiçada do Brasil e uma das melhores escolhas de moto usada